Olá, seja muito bem-vindo ao canal We Hike USA, um canal especializado em trilhas de aventura aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Mario Henrique de Sá e hoje nós vamos caminhar até o topo do Monte Badde-Powell, 2.865 metros de altitude. Está preparado? Let's go hiking! E vamos caminhar até o topo do Monte Badde-Powell, uma das montanhas mais altas aqui da Angeles National Forest. E vamos caminhar percorrendo a trilha PCT, pelo menos um trecho dela, a Pacific Crust Trail, uma das trilhas mais famosas aqui dos Estados Unidos. Mas antes de começar a nossa caminhada, já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilha o vídeo com os meus amigos. O vídeo de hoje está incrível. Nós vamos caminhar na neve até o topo da Badde-Powell, percorrendo a PCT. E também iremos conhecer a Wally Water Tree, uma das árvores mais antigas aqui da região, com mais de 1.500 anos de idade. Incrível, não? Tchau, tchau! O Monte Badde-Powell está localizado em São Paulo, 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 em São Paulo. O Monte Badde-Powell está localizado a cerca de 1 hora e 40 minutos de distância da cidade de Los Angeles, na Angeles National Forest. E o total de percurso de ida e volta é de 13,5 km. E a duração da caminhada é entre 5 a 6 horas. E a duração da caminhada é entre 5 a 6 horas. E a trilha que leva até o topo do Monte Badde-Powell é muito bem sinalizada, começando no lado leste do estacionamento, que, por sinal, é um sancionamento amplo, com banheiro no local. E o Monte Badde-Powell tem esse nome em homenagem ao Lord Badde-Powell, fundador do escotismo, escrevendo vários livros sobre treinamento de escoteiros. E foi um grande militar do exército britânico, servindo na Índia e na África. E já que estamos falando sobre o escotismo, vou chamar meu primo, Heitor de Magalhães. 11 anos de idade, escoteiro, investidor na Bolsa de Valores, tenista e tocador de flauta, direto de Salvador, Bahia. Heitor, explica mais sobre o movimento do escoteiro. Boa tarde, galera. Eu sou o Lobinho Heitor de Magalhães, melhor possível. E eu vim falar um pouco pra vocês aqui sobre o movimento do escotismo, o movimento escoteiro. O movimento escoteiro foi criado por Badde-Powell, que nasceu em 1857, em Londres, na Inglaterra, em 22 de fevereiro. Em 1907, aconteceu o primeiro acampamento, em uma ilha. Ele, Badde-Powell, recrutou 20 jovens, de 12 a 16 anos, pra esse acampamento. Que daí surgiu, então, o movimento escoteiro. O movimento escoteiro, ele promove autodesenvolvimento para os jovens. Ele é um movimento mundial, sem fins lucrativos e educacional. Tá bom, galera? Eu convido você, que tá aí, pra se tornar um explorador da natureza, junto com o nosso amigo WeHike USA. Tá bom? Forte abraço! Valeu, primão! E você vai voltar no final do vídeo, para eu tocar uma música na flauta. Ok? Em 1910, Badde-Powell se aposentou-se do Exército Britânico e formou a Associação do Escoteiro. Badde-Powell viveu seus últimos anos no Quênia, onde morreu e foi sepultado em 1941. E o seu túmulo é hoje considerado o Monumento Nacional. E a trilha que irá nos levar até o topo do Monte Badde-Powell é a famosa trilha PCT, Pacific Crest Trail. Nós iremos percorrer apenas um trecho dela, 7 km, porque a PCT tem um total de percurso de incríveis 4.270 km, começando na fronteira dos Estados Unidos com o México e terminando na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. E a PCT é o que nós chamamos de True Hiking, porque precisa de vários meses para completá-la. Ela atravessa 25 florestas nacionais e 7 parques nacionais. Tchau! 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 E nosso primeiro contato com a PCT foi quando caminhamos até o topo do Monte McLaughlin, em Oregon. Foi nosso vídeo aqui, episódio número 7 do canal. Se ainda não assistiu, então assista após assistir a esse vídeo, ok? E depois de termos caminhado 6,5 km, já podemos avistar o topo do Monte Badde-Powell. E apreciar a árvore mais antiga de toda a cadeia de montanhas de São Gabriel, a Wally Wadden Tree. A árvore com mais de 1.500 anos de idade. Incrível! Tchau! E após curtirmos a Wally Waddle Tree, a árvore com mais de 1.500 anos, vamos agora apreciar a vista do cume do Monte Badepowell, onde podemos ter uma vista magnífica das cadeias de montanhas San Gabriel de um lado e o deserto Mojave do outro. É simplesmente deslumbrante. Música Muito obrigado por ter caminhado comigo até o final. Espero que tenham gostado de ter caminhado na neve e do Monte Badepowell. Esse monte foi nosso monte de número 12 do desafio Six Pack of Peaks. Agora faltam seis, mas esses seis serão bem desafiadores, mas estaremos preparados. E para encerrar esse vídeo, eu vou chamar ele, Heitor de Magalhães, que irá tocar uma música de Paul McCartney, que também foi um escoteiro. É com você, primão! Um... Vamos lá... Música 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 Amém. Amém.